A equipe do Estado esteve nesta semana no povoado de Pedrinhas, ao redor do complexo prisional de Pedrinhas, onde acontece a crise prisional do Estado há alguns meses. O local foi fundado há cerca de 20 anos por parentes de presidiários que precisavam ficar mais próximos do local para visitar esses parentes. E aí, agora, hoje em dia, ele é ocupado por pessoas que não têm condições de morar em locais melhores. Esse local é a cara do Maranhão. Ele é pobre, ele tem baixo acesso à educação, baixo acesso à saúde, não tem saneamento básico. Conversamos com várias pessoas que dizem que tem que se deslocar muitos quilômetros ali para ter consulta médica com pediatra, porque o posto de saúde local não tem médicos, as crianças ali da região acabam tendo que voltar para casa várias vezes durante a semana porque os professores não conseguem chegar até lá, principalmente agora, com medo de estar em algum ônibus aí que pode ser incendiado. Os índices do Maranhão condizem aí com essa situação. O Maranhão é o estado onde tem mais miseráveis do Brasil e também é onde a expectativa de vida é menor. É aproximadamente 68 anos. A equipe do estado conversou aí com membros do governo que rebatem aí essa acusação, afirmando que o estado vem crescendo muito nos últimos anos aí. A governadora Rosiana Sarney criou polêmica ao dizer que o estado só é violento porque está ficando rico. E essa afirmação aí acabou virando meme nas redes sociais e tem sido bastante discutida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho